Eu conheço seus olhos na manhã de domingo, eu sinto você me tocar na chuva E o momento em que você está longe de mim, quero sentir você em meus braços novamente E você veio para mim em uma brisa de verão Me mantém aquecido com seu amor e suavemente vai embora É para mim que você precisa mostrar como é profundo seu amor Eu realmente queria saber o que nós estamos vivendo em um mundo de loucos Nos fazendo perder o controle quando deviam todos nos deixar existir Nós pertencemos a você e eu Eu acredito em você Você conhece a porta para minha alma Você é a luz na minha hora mais profunda e mais sombria Você é a minha salvadora quando eu caio Você pode achar que eu não me importo com você Quando você sabe bem no fundo que eu realmente me importo E é para mim que você precisa demonstrar Como é profundo seu amor Porque nós estamos vivendo em um mundo de loucos Nos fazendo perder o controle quando deviam todos nos deixar existir Nós pertencemos a você e eu E você pode achar que eu não me importo com você Quando você sabe bem no fundo que eu realmente me importo E é para mim que você precisa demonstrar Como é profundo seu amor Eu realmente queria saber O que nós estamos vivendo em um mundo de loucos Nos fazendo perder o controle quando deviam todos nos deixar existir Nós pertencemos a você e eu Nós pertencemos a você e eu Como é profundo seu amor Eu realmente queria saber Porque nós estamos vivendo em um mundo de loucos Nos fazendo perder o controle quando deviam todos nos deixar existir Nós pertencemos a você e eu Nós pertencemos a você e eu Nós pertencemos a você e eu Como é profundo seu amor Eu realmente queria saber Porque nós estamos vivendo em um mundo de loucos Nos fazendo perder o controle quando deviam todos nos deixar existir Até a próxima Eu realmente estou vivendo em um mundo de loucos Eu realmente estou vivendo em um mundo de loucos